Olha, nesta semana vai completar um mês da polêmica interdição das ruas do centro de Terezina para veículos. Os espaços estão liberados para pedestres e em horários especiais para carga e descarga. E a partir de hoje tem mudança. Nós vamos ver aqui o que muda. Primeiro o mapa anterior que estava valendo antes dessa nova mudança anunciada para hoje. Nós temos aqui esse quadrilátero do centro que isolava toda essa área vermelha para acesso permitido apenas para veículos autorizados. Pessoas que trabalham na região ou que efetivamente precisariam resolver algum problema no banco, no INSS, enfim, quando existe atendimento presencial nessas estabelecimentos e nessas instituições. Então a circulação estava permitida aqui nesse entorno, na Avenida Maranhão, subindo na Desembargador Freitas, Davi Caldas e Paissandu. Esse quadrilátero todo estava isolado. A partir de hoje uma área menor de restrição para a circulação de veículos no centro. A gente continua aqui com a Avenida Maranhão, trecho da Maranhão, subindo lá na Desembargador Freitas, na Zona Norte. E na verdade tudo isso aqui é centro-norte, né? E aqui depois a gente tem um perímetro menor. Saiu da Davi Caldas e veio para 13 de maio. Aqui embaixo saiu da Paissandu e veio para Teodoro Pacheco. Então a gente vai ao vivo com a Gorete Santos, que tem mais informações sobre essas restrições. Uma área menor, portanto, a partir de hoje, Gorete, quem pode entrar no centro? Tem também novidades para a restrição de entrada no centro? Bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos. Olha, continua praticamente como nas semanas anteriores. O que muda, na verdade, é essa redução do perímetro de interdição, possibilitando uma trafegabilidade maior aqui no centro comercial de Trezino. Eu estou exatamente no cruzamento da Teodoro Pacheco com a 13 de maio. Lá no fundo, não sei se dá para vocês visualizarem o carro da S-Trans, porque não pode acessar a direita. No caso, você não pode entrar à direita na Barroso. A gente está com o Denis Lima, ele que é gerente de operação e fiscalização da S-Trans, para trazer mais informações para a gente acerca dessa mudança aqui no centro comercial com essa redução. Na verdade, a Nádia, inclusive, perguntava se havia outras modificações, se vai haver outras modificações além desse perímetro de interdição. Quem hoje pode adentrar essa área, Denis? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia e as pessoas que nos acompanham. Na verdade, com relação às pessoas, os veículos que podem entrar, não houve nenhum tipo de mudança. Ainda só aqueles veículos elencados no decreto. Alguns casos que são analisados na hora, no ponto de bloqueio, é decidido se libera-se ou não. Com a retomada, Gorete, a partir de hoje, de algumas atividades, inclusive o serviço público, a expectativa é de que o tráfego de veículos e de pessoas aumente de modo considerável. A Prefeitura de Teresina resolveu dar uma maior trafegabilidade a essas pessoas que precisam, como vê, com veículo automotor, e manter a possibilidade das pessoas que usufruem dos serviços, que usufruem do comércio, que elas possam realmente ter um distanciamento maior entre si. Nós percebemos, ao longo desses últimos dias, que as pessoas estão obedecendo. É importante isso. A gente percebe filas, inclusive, no leito viado dessas ruas que estão interditadas. As pessoas conseguem formar as filas, já que não disputam mais espaço com veículos. Então, a expectativa da Prefeitura de Teresina é que as pessoas continuem se cuidando e essa interdição vai perdurar ainda por tempo indeterminado. Em relação à questão dos veículos, a gente teve, nas primeiras semanas, infelizmente, muitas infrações, muitos motoristas sem conseguir entender ou não respeitando essas medidas de isolamento social. Isso melhorou com o passar do tempo, Danço? A gente ainda continua tendo muita infração em relação a isso? Infelizmente, a gente observa que o movimento ainda é muito grande. A gente, sempre que tem oportunidade, as pessoas da Prefeitura, quando tem oportunidade, pedem para que as pessoas evitem vir ao centro. Só venham, realmente, se for de extrema necessidade. A gente percebe, realmente, que ainda tem muitas pessoas que vêm passear, que vêm verificar coisas que poderiam ser feitas perto da sua casa. Ou, mesmo hoje, a gente consegue resolver muita coisa via internet. Então, infelizmente, ainda é muito grande a quantidade de pessoas que vêm, que não precisariam vir. Esse isolamento, por enquanto, não tem ainda data definida para o término dele? Por enquanto, por tempo indeterminado, foi reduzido o perímetro de circulação de veículos, mas nós não temos ainda data para terminar, não. Quero agradecer ao Denis Lima, ele que é gerente de operação e fiscalização da S-Trans, trazendo as informações. A Anágio até fazia aqui um levantamento parcial, diz que em média de 20 a 22 infrações por dia aqui no centro comercial relacionadas à interdição. Ou seja, bloqueio, né? Na verdade, passar, não respeitar, acabar furando o bloqueio, é uma delas, uma das mais presentes. A Anágio.